E aí, Suinhas Mirabolantes, tudo bem com vocês? Gente, como eu prometi no vídeo anterior, na live que eu fiz, voltei aqui para dar uma dica super legal para vocês, gente, sobre um artesanato super diferente, bem, diferente do que a gente vê aqui no nosso canal, né? Que é o artesanato com bambu. Gente, na verdade, ele é um curso, igual o curso de cascata de água, que você, quando você adquire, você recebe no seu e-mail, tem uma área de membros onde você se registra que precisa de uma senha e seu e-mail para entrar e é vitalício você acessa o curso na hora que você quiser, assiste quantas aulas por dia você quiser, ou seja, você é que vai escolher em quanto tempo você vai concluir o curso. Ele se chama Curso de Móveis em Bambu. Então, gente, vocês ouvindo esse nome, pensam que é só móveis, mas não, gente. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês, rapidinho, de um pouco do que você vai aprender nesse curso. Você vai aprender desde as ferramentas necessárias para trabalhar, né, a lista de ferramentas, a colheita do bambu, onde o nosso amigo, que é o dono do curso, chama Paulo Aveiro, ele é o que é o produtor do curso, ele ensina até que lua você deve colher o bambu, gente. Eu nunca pensei, né, que precisasse disso. Eu lembro uma vez que eu fiz um puxadinho com os bambus que eu ganhei aqui, o primeiro puxadinho que eu fiz para minhas plantas foi de bambu. Não durou um inverno, gente. Veio a primeira chuva, ou a primeira temporada de chuva, quando acabou a chuva o bambu estava tudo podre. Eu não sabia que tinha todo esse, essa preparação, né, a época certa de colher, a lua, como preparar. Então, vai indo. Vamos lá. Como preparar o tratamento da fibra, ou seja, do bambu. Embuchamento do bambu, aprendendo a tabicar o bambu, fazendo a boca de peixe no bambu, montagem de uma cadeira, o ripamento da cadeira, a capa de proteção da cadeira. Deixa eu ver o que mais. Aí depois tem vários bônus, gente, que vem dentro do curso. Um dos bônus é uma fonte, uma cascata de água, eu chamo cascata, né, aqui está escrito fonte. Gente, mas é uma fonte ornamental de bambu. Gente, vocês podem enviar pelo correio, que não pesa igual a de concreto, por exemplo, vocês podem vender na internet. Aula bônus, aprendendo a fazer um abajur de bambu, um abajur também. Que mais? Ah, esse aqui eu achei bastante interessante. Vocês já viram colher de bambu? Eu nunca tinha visto. Pois então, você vai aprender a fazer colheres de bambu. Chique, né, gente? Com acabamento e tudo. Aí, outra coisa bem interessante. Ah, Sandra, mas eu não quero trabalhar com bambu. Agora vem as diquinhas que, mesmo se você não quiser trabalhar com bambu, você pode aproveitar este curso. Olha aqui. Aprendendo a fazer anúncio grátis no Mercado Livre para vender as suas colheres. Ou seja, a colher que você vai aprender no curso. Mas se você não vende colher, você vende outra coisa. Você vende lembrancinha. Vende qualquer outra coisa, gente. Olha o telefone tocando. Aí, tem outro. Aprendendo... Peraí, peraí. Sim? Eu só atendi, gente, porque eu sabia que ia desligar. Porque aqui em casa é uma coisa assim. Toda hora, liga e ninguém fala nada. Desliga na minha cara. Eu acho que eu não gosto da minha voz, não. Então, vamos lá. Se você faz qualquer outro artesanato, você vai aprender passo a passo como fazer anúncio grátis no Mercado Livre. Depois, vem como fazer anúncio grátis na OLX para vender sua colher de bambu. Se você não faz colher, você pode aprender a vender outra coisa. Não é interessante, gente? Aprender a fazer anúncio no site Eloset para vender sua colher de bambu. Voltamos outra vez. Se não é bambu, você vende outra coisa. Você vende o que você quiser. Vai lá e vende a sogra. Um e-book, deixa eu ver. Bambu e suas formas de uso. Oportunidade de alta renda fabricando móveis de bambu. Esse é um e-book, gente, que vem dentro do mesmo curso. E outra coisa, gente. Eu acho que isso aqui é quase a mais interessante mesmo do que o resto tudo. A planilha de cálculos para custos e preço final. Vocês sabem que calcular o preço que você vai cobrar pelo trabalho que a gente faz não é fácil, né, gente? Tem gente que usa aquela regrinha ali de soma o que você gastou e multiplica por três. Eu, pra mim, a maioria das coisas, algumas podem até valer, mas pra mim, na minha opinião, a maioria das coisas não valem. Pois você recebe junto com o curso uma planilha para aprender a calcular o preço final do seu trabalho. De acordo com as horas, o que você ganhar, o que você quer ganhar, o que você gastou. Entenderam? Vocês acharam legalzinho? Então, deixem o comentário pra mim porque agora vem outra surpresa. O Paulo me deu, nos deu um curso grátis para os seguidores do canal. Então, se você se interessa e deseja ganhar o curso, é só deixar seu e-mail aí abaixo que eu vou sortear entre os comentários que tiver aí com um e-mail e comenta também, fala o que você acha da ideia de trabalhos em bambu. Aí, você deixa seu e-mail aí embaixo e daqui, eu vou dar duas semanas pra vocês, gente, pra ter comentário. E a única regrinha que eu vou colocar é compartilha esse vídeo. Que hora que for sorteado o ganhador, eu vou pedir um print do dia que você compartilhou o vídeo, ok? Tá combinadinho? Daqui duas semanas a sua amiga Brito volta pra mostrar, pra sortear um curso pra vocês. Quem sabe, gente, não é a partir daí, ó, de um curso gratisinho que vocês passam a ganhar um dinheiro a mais. Outra coisa, quem quiser já adquirir, o investimento, gente, não é alto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você clica aí na descrição, abaixo do vídeo, no link que está aí e você vai ser direcionado diretamente pra página do curso, ok? Amores, ó, beijocas. E agora vocês vão ficar com um vídeo aí, a continuação, com o Paulo fazendo um cachepô pra nós. Vamos lá aprender com ele. Bem, na verdade, não é um cachepô, porque ele planta dentro, então é um vazinho. Um vazinho duplo de bambu. Queridinhos, até o próximo vídeo. Tchau! Vamos fazer mais um projeto aqui dos vasos, né, em bambu pra suculentas, tá bem? Esse aqui é um pouco diferente, esse aqui nós vamos fazer ele duplo, né? O anterior eu fiz ele num colmo só de bambu, né? Esse nós vamos usar os dois, tá bem? Vamos serrar ele aqui e vamos serrar ele aqui, tá? Aqui eu já adiantei as patinhas, tá bem? Tirei um cantinho aqui, ó, uma espessura aí dele. Um dedo e meio, mais ou menos. Serrei de fora a fora. Ele era um círculo, assim, tá bem? Com a faca coloca aqui em cima e com o martelo bate e ele serra. Simples assim, tá? Já temos as patinhas aqui prontas desse projeto. Essa aí é o primeiro. Aproveitei aqui o pedaço. Agora nós vamos serrar, tá? Coloquei ele aqui. Lembrando, né, pessoal, que essa mesa aqui é de madeira e eu aproveitei e coloquei dois parafusos. Como eu não tenho uma segunda pessoa aqui, não sei o que está me ajudando, então eu fiz o seguinte. Aqui eu faço para firmar a peça de bambu. Então nós vamos serrar aqui. Esse aqui, pessoal, ele ficou, né, de fora a fora não tem o copo aqui para tampar. Mas se nós pegarmos aqui e embuchar ele aqui com a madeira, tá? Cortamos mais ele aqui embaixo e já fica também um copo para plantar a suculenta. Nós vamos fazer isso aí depois desse projeto. Não vamos perder. Não podemos desperdiçar. Vamos reaproveitar. Então, aqui a proposta é o seguinte. Tá? É abrir aqui em cima dele. Aqui está assim. as patinhas. As pessoas vão com pregadinhas aqui o parafusado. Vou ver o que eu vou fazer aqui. E elas vão ficar assim. Ó, equilibrando aqui. E aqui já nós temos um novo vaso de bambu aqui, ó. Tá? Vai ficar bem legal. nós vamos usar a serra-cópica. Tanto aqui como desse outro lado. Um lado nós vamos abrir uma janela maior e o outro lado nós vamos abrir para colocar as mudinhas aqui dentro. Tá bem? Elas vão ficar bem legal, bem bonitas aqui. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então, vamos aí. Bambu, a gente sempre tem que procurar o equilíbrio da peça porque ele é, ele, ele, normalmente ele tem uma proporçãozinha para cá, para lá. Essa aqui é menor, nós vamos fazer apenas dois fulhos. Um bem próximo daqui e outro próximo da dele. Então, aonde está a pontinha da broca, eu marco. Ó, esse aqui está bem próximo. Pronto. Aqui vamos abrir dois fulhos e aqui nós vamos abrir uma janela que vai até lá. Marquei. Marquei. Pronto. Ó, aproveitando aqui, né, pessoal, os, ali, ó, os dois parafusos, coloquei aqui, coloquei aqui, bem em cima de aí, marquei. Tá? Tronto. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here Já temos a nossa peça totalmente furada. Rapidinho furamos ela. Essa parte é um pouquinho mais delicada. O que eu preciso fazer para chegar mais próximo. O projeto prevê o seguinte. Aqui vai ser apontada uma suculenta, aqui outra. Aqui vai ser aberta essa janela e ela vai ficar toda aberta. Então eu preciso unir essa linha até aqui. E vice-versa até aqui. Então eu preciso abrir essa extremidade. E isso tem que ser feito com a faca. Bem, porque aqui o gangu pode ficar de pezinho assim. Não tem problema nenhum. Vamos pegar a pontinha da faca. Uma faca boa, afiada pessoal. A gente coloca aqui. Uma apertadinha assim. Vagazinho. Quando ela deu uma estalinha, ela chegou lá. Parou. Vou chegar perto aqui da câmera para mostrar. Comecei aqui, ela abriu e uniu ali. Agora aqui do outro lado é a mesma coisa. Vou chegar mais perto aqui do círculo. Para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui. O importante é que esse risco que vai abrir aqui, ele entre aqui dentro. Ele não sai lá fora do círculo. Ele tem que entrar dentro do círculo. Pronto. Ó. Abriu dentro do círculo. Então agora nós temos aqui, tá? Um vaso duplo. E aí pessoal, agora com a peça já semifinalizada, o que tem que ser feito depois de todo o corte, todo o processo que eu vou fazer. Pegar uma lixa bem fina. Essa aqui que eu estou aqui é a 100. Tá? De 100 a 120. Ao gosto de vocês. Se vocês quiserem deixar ele assim, o natural mesmo, né? Pode deixar tranquilo. Tchau. Eu vou ver onde é que eu quero colocar elas, né pessoal? Então vamos aqui. Não precisa de colocar três patas aqui. Duas patas está bom. Equilibramos aqui, ó. Três dedos de um lado. E três dedos do outro. Ó. Equilibrei aqui, ó. Três dedos aqui. E três dedos aqui. Então eu já vejo aqui onde eu quero ela. O furo ali. E o furo aqui. Tá? Aqui deu praticamente no centro desse, né? Desse furo aqui. E aqui, obviamente a gente não tem bem como pegar, mas dá no centro do furo lá. Então vamos agora. Bom, eu tinha comentado com vocês de invernizar a peça. Bom, o que que eu fiz? Eu peguei uma pequena estopinha aqui, tá? E eu usei como se fosse o gimocupim escuro. Aqui tem outro nome, né? Mas como se fosse o gimocupim escuro, tá? Marrom. Bem escuro. Então eu, depois de lixado a peça, eu passei ele em toda ela por fora. Somente por fora. Por dentro não. Então ele deu esse ar aqui nela, né? De mais envelhecida, assim. Né? Ficou bem legal. Então eu não vou envernizar, pessoal. Eu vou, comentei que envernizar com vocês. Mas eu vou só apenas fazer assim. Eu vou deixar ela mais desse estilo aqui. Porque ela tá mais interessante. Ela pegou aquele ar mais envelhecido, assim, né? Depois a plantinha aqui, bem verdinha, né? Com a terra e mais as pedrinhas ali. Vai contrastar bem legal. Vai ficar muito legal. Bem diferente aí, né? E vai trazer um... Um tchan, como diz assim, pra peça, né? Então, é isso aí, pessoal. É uma grande proposta aí pra vocês, tá? Estou ministrando pra vocês aí a... Em bambu, né? O bambu que eu estou usando aqui, o bambu pelotaxaure, né? É um bambu que... O bambu canadainte, como eu tinha citado. Você pode pegar um bambu mais grosso. Fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo com um bambu mais grosso. Mais grosso vai ficar legal. O bambu moçou. O bambu gigante. Dá pra fazer tranquilo. Alguns bambus mais grosso vão dar um pouquinho mais de trabalho. Porque tem mais madeira, né? Como a gente fala, madeira é parede, entendeu? Pra passar. Mas dá pra fazer tranquilamente também. Fica um trabalho muito bonito, tá? Então, é um... São essa peça aqui que eu estou fazendo também. Fiz a outra. Vou fazer mais outras peças. Mostrando pra vocês que é possível sim. É... Ter uma ótima renda com bambu. E hoje, principalmente, as pessoas que estão mais ligadas aos trabalhos com as suculentas, né? Bom, pessoal. Vamos hoje, então, fazer a... A plantar, né? As suculentas do nosso cachepô de bambu. Tá bem? Temos o cachepô já prontinho. Ah! E eu vou usar aqui... Essas aqui que já estão prontinhas. Pra plantar. Foram as mudinhas que foram feitas e já estão em condições de plantar. Deixa ele fora aqui, como eu avisei. Estou num lugar aqui no externo. Aproveitando a luz da rua. E atrás de mim aqui tem uma fonte fundamental. Vem? Com peixes. E... E aqui todo o trabalho de bambu, né? Atrás aqui e na minha lateral. São paredes forradas de bambu. Vamos aqui... Começar... O lugar aqui lá. O lugar aqui no externo de bambu. O lugar aqui no externo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.